Dois escritores da região, membros da Academia Teixeirense de Letras, lançaram livros recentemente. Nós conversamos com Atila Borborema e Almir Zarfeg sobre os novos trabalhos. Os autores do extremo subaiano, Atila Borborema e Almir Zarfeg, seguem produzindo grandes e magníficas obras. Ambos são escritores e jornalistas e integram a Academia Teixeirense de Letras. Recentemente, Atila publicou o livro Franz Krasberg, o Poeta da Árvore. A biografia não autorizada é um tributo aos 100 anos de nascimento do escultor. O livro Franz Krasberg, o Poeta da Árvore, levou 5 anos para ser produzido. Tem 450 páginas. Um livro que reúne dezenas e dezenas de entrevistas de artistas renomados do Brasil e do mundo. Centenas de falas de artistas e fãs do Brasil e do mundo. Um livro que eu comecei a produzir com o Franz Krasberg ainda vivo. De acordo com o autor, o livro apresenta ao leitor quem foi Franz Krasberg. Franz Krasberg nasceu na Polônia. Em 1957, ele se naturaliza brasileiro. Mas ele chega ao Brasil em 1948 em um navio no Rio de Janeiro, na companhia de uma moça que havia pago a sua passagem por incentivo de um amigo artista dele lá de Paris. E aqui ele vive a vulnerabilidade. Ele trabalha na primeira Bienal de São Paulo, vende as suas duas primeiras obras de arte em 1951. E aí mora numa caverna em Tabirito, em Minas Gerais. Mora no Rio, mora no Paraná, mora em São Paulo. Aí mora no Piauí, se encanta pelo Maranhão. E por último ele conhece Nova Viçosa. Aí ele se encanta de vez e resolve morar em Nova Viçosa pelos últimos 45 anos da sua vida, onde construiu a sua casa da árvore, a sua famosa casa do Tazã, no sítio Natura. Átila Borborema fala da notoriedade do biografado para o mundo. Ele era um homem do mundo, era um cidadão do mundo, né? Um homem que adotou a floresta brasileira e que preservou a floresta brasileira com unhas e dentes. E com os restos de queimadas, ele promovia suas obras de arte. A obra de arte do Franz Krasberg falava para o si só. Ele nos mandava um recado. Era uma revolta. Por isso que foi tão valorizada no mundo inteiro. Franz Krasberg foi um dos artistas plásticos que mais reuniu pessoas no planeta em suas exposições, tanto coletivas como individuais. Franz Krasberg levava 700, 800 mil pessoas para suas exposições aqui no Brasil. Um país onde se diz que não é um país da arte, que não é um país da literatura. Na reinauguração do Museu do Homem em Paris, em 2016, Franz Krasberg foi o artista convidado. E pelo menos 11 milhões de pessoas passaram pela sua exposição. Almir Zarfeg possui mais de 20 obras publicadas. Seu primeiro romance é lançado após 30 anos de carreira. Trata-se de Estação 35. Na verdade, ele é uma homenagem à estrada de ferro Bahia-Minas, que durante 85 anos transportou passageiros e carregou o progresso entre o extremo sul da Bahia e o nordeste de Minas. Então, basicamente, o enredo trata de uma mistura entre ficção e história. Então, o leitor vai se divertir, o leitor vai fazer uma viagem, na verdade, uma aventura, visitando as estações que um dia fizeram tanto sucesso. E, portanto, sim, é uma leitura leve, não é um romance profundo, mas é um romance feito com muito critério, com muita pesquisa e com muita boa vontade, principalmente. E a Estação 35 surge em comemoração a datas consideradas importantes para o artista. Sempre fez parte dos meus planos, né, de, na segunda etapa da minha vida, fazer romances. Então, durante a pandemia, eu acabei escrevendo dois. Por que que eu estou publicando a Estação 35? Por causa das datas, por exemplo, né, a Estação Bahia-Minas, ela completou, está completando 55 anos de desativação agora em 2021, né, 140 anos da fundação dela e eu 55 anos de idade e 30 anos de trajetória. Então, achei que essas datas redondas, né, justificassem já a publicação desse primeiro romance. Parabéns aos dois escritores aí.